Sinto que um só copo de água Entre o mal e o bem Eu ando não sei Posso ser um buraco negro Engolir o fogo todo de uma vez Quando o sol se escais Não há tempo que demora E cais na teia das poderosas Quando o sol se escais Não há tempo que demora E cais na teia das poderosas Posso ser um buraco negro Engolir o fogo todo de uma vez Quando o sol se escais Não há tempo que demora E cais na teia das poderosas Quando o sol se escais Não há tempo que demora E cais na teia das poderosas Não há tempo que demora Acaba o sol se esista Não há tempo que demora Não há tempo que demora Não há tempo que quando 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 comにな Foi 3000 milijo Não há tempo que quando sempre Que quando o sol se não Obrigado.